Primeiro, a importância da plataforma dos centros urbanos em Maceió. Nós estamos no segundo ciclo, apenas 10 grandes cidades brasileiras, e Maceió é uma delas, esse apoio da Unicef, para debater questões, problemas, possibilidade de resolução desses problemas com as comunidades. E nada melhor do que os próprios adolescentes que nos ajudaram na formatação do primeiro ciclo da PCU, agora estagiários, então são três adolescentes que agora são estagiários da prefeitura, que saíram desses debates, hoje estão cursando universidade, estão ajudando muito o município, dialogando com os adolescentes nas comunidades. É de fundamental importância para que a gente dê o retorno do que a gente está fazendo e que ele tome conhecimento das ações que vêm acontecendo e que possa potencializar essas ações e ver que a oportunidade que foi dada, ela foi abraçada e que foi feito um trabalho, vem sendo feito, e que vai ser feito ainda mais e que ele possa dar a mesma oportunidade que ele me deu a outros jovens. Nesse primeiro momento, a gente buscou trabalhar os direitos sexuais e reprodutivos e a gente notou que os resultados foram altamente satisfatórios. A gente percebeu que foi muito produtivo, todos os diálogos, as conversas com as crianças e os adolescentes e esperamos que nesse segundo momento de diálogo, que o tema enfrentamento da exclusão escolar também seja de grande valia para o município e que ele possa gerar insumos que possam se converter em políticas públicas voltadas para esse segmento da população.